Bom dia galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje chegou pra mim esse A30. Olha só, a câmera traseira dele não foca, tá vendo? Ela não tem foco. Aqui a gente disse que deixou ele cair no chão e depois disso parou de funcionar a função de foco, tá? Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a recuperar essa câmera, tá? Então é isso aí, vamos pro vídeo. Olha só, a câmera principal não tem foco, tá? De pertinho ela funciona, mas de longe não, tá? Se eu mudar pra câmera grande-angular, ela funciona. Por que que funciona? Porque é outra câmera, tá? Se eu mudar pra câmera frontal, também funciona, tá? Mas se eu voltar pra câmera traseira, na principal, não temos foco, beleza? Eu vou mostrar pra vocês como que funciona uma câmera e por que que isso aconteceu com o aparelho dela e tá acontecendo com o de muitas pessoas também. Pronto galera, vamos lá. Essas daqui são as câmeras do nosso aparelho, beleza? Deixa eu focar um pouquinho aqui, que eu também tô filmando com o microscópio, tá? É maravilha. Pronto. Eu vou pegar a minha pinça, uma câmera normal, como é que ela funciona? Deixa eu dar um zoom aqui. Ela mexe a bobina pra frente e pra trás, certo? É isso que as câmeras do celular também fazem, ela vem pra cima e pra baixo, ó, tá vendo? Só que quando a gente deixou o aparelho cair, essa bobina, ela tá travada, ela tá presa no lugar, ó. Ela tá até meia tortinha. Então, pra poder fazer com que ela volte a funcionar, simplesmente eu vou colocar a minha pinça com muito cuidado nas duas laterais da câmera e pressionar com firmeza, mas sem força, tá? E pressionar pra baixo. Vou mexer. Não deu. Eu venho aqui, ó. Tento dar uma giradinha nela. E vou fazendo uma forcinha pra baixo, pra poder destravar a bobina da câmera, tá bom? Ela tem a função de subir e descer. Aí, ó. Desceu um pouquinho. Vamos mais um pouquinho agora. Pronto. Olha só. Deixa eu tirar minha pinça. Isso aqui já é o suficiente. Vamos testar. Câmera. Olha só quem voltou a funcionar, cara. Chama que aqui tem solução na nossa assistência, cara. Vamos testar. Eu quero testar mesmo, ó. Minha Yashunzinha ali. Meu microscópio. Vamos ver se ela tem foco. Cadê? Olha lá. Focado. Olha que maravilha, cara. Ó. Focou automático, hein? Ó. Focou sozinha. Sem mexer em nada. Maravilha. Mais um aparelho solucionado em nossa assistência, cara. Chama que aqui tem solução. Mais manutenções como essa você encontra aqui no meu canal. Então, se você gostou dessa dica top, maravilhosa, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho de notificação, porque isso vai te ajudar a crescer como técnico. Uma dica dessa pode te livrar de ter diversas dores de cabeça. Tá bom, galera? Então, esse é o vídeo de hoje, ó. Um beijo no seu coração. Até a próxima. Falou, galera. Tchau. 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 Tchau.